E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje no meio de muitas orquídeas lindas venho falar exclusivamente de apenas uma só, é essa daqui quem aí conhece só pelo seu lindo vegetal e que lindo, olha só! Pesce do bubos bem gordinhos, olha! A linda folhagem também, né? Orquídea de médio porte, de fácil cultivo, orquídea que te recomendo! Se você não conhece, essa é a Polidota imbricata. Essa orquídea, pessoal, hoje vamos falar tudo a respeito sobre ela, características, curiosidades, como cultivar e antes de tudo é ver a sua linda floração. E olha que linda! Pena que demorou, pensa uma gestação quase! Mas está aqui, muito lindinha, fofinha, uma gracinha. Pequena, sim, perfumada, com várias florzinhas na sua haste floral. Então, quem aí concorda com a beleza dessa orquídea, já deixa aquele joinha, aquele like que ajuda muito o nosso canal. Essa haste floral é muito semelhante a um guiso de uma serpente, né? Que é a cascavel, né? Uma cobra extremamente perigosa, né? Mas eu acho que ela é muito boa, porque ela tem esse guiso, né? E que esse chocalho, né? Que emite som, você ouvindo, o mais provável é que você fuja rapidamente para evitar o encontro que pode ser fatal, né? Então, eu acho muito boa. Essa cobra também deu origem ao nome da cidade onde eu moro, né? Cascavel, Paraná. Caso queira me visitar, aqui estou eu, né? Essa, então, e está aqui a orquídea, né? Com o nome da cobra, né? Porque tem semelhança, né? É entre o guiso e a haste floral, né? Eu espero que vocês tenham visto na foto que a editora tenha colocado. A editora sou eu mesmo. Mas é que às vezes eu esqueço das coisas, né? Então, espero que vocês tenham visto a tal semelhança. Essa orquídea, pessoal, ela foi descrita como polidota imbricata no ano de 1825 por John Lindley, um grande botânico renomado orquidólogo, né? E ele, em matéria da orquídea, né? Você vai ouvir muito a respeito sobre ele, pois ele catalogou, descobriu, renomeou, renomeou muitas orquídeas, inclusive essa daqui. E ganhou até medalhas, né? Essa orquídea, ela é encontrada vegetando nos países da Ásia, parte da Austrália, nas ilhas do Oceano Pacífico, né? Nas florestas tropicais, sombrias e úmidas. Essa orquídea, ela gosta literalmente de sombra e água fresca. Então, cuidado com a incidência do sol, pode queimar, né? Favoreça a umidade para ela, né? E tem cerca de 40 espécies, né? É polidota imbricata. Tá aqui a plaquinha, tá aqui a floração, pode chegar a meio metro, né? De comprimento, cerca de 60 ou mais florzinhas, né? E olha só a sua floração, né? Que polidota, pessoal, significa escamas. E imbricata, significa sobretelhas. Ano passado, ó, deu duas hastes floral. Nem cortei. Esse ano, deu apenas uma só. Mas eu já estou bem contente. Essa orquídea, ela é cultivada nesse cachepô, com pinha, carvão, pedra, brita, né? Tem umas folhinhas, pessoal, pois caiu lá de cima, né? Da trepadeira, mas é só tirar, né? E olha só, tá com esfagno. Pois essa orquídea, para ter sucesso com ela, ela gosta de sombra e água fresca, literalmente, né? Então, o esfagno ajuda muito. Tanto é, pessoal, que essa orquídea epífita ou pode ser rupícola, né? Ela é encontrada junto com músculos, né? E com links, né? Junto, para manter essa umidade que ela precisa, né? Eu acho que, eu acredito eu, pessoal, que em vasos ela vai se dar super bem também. Cerca de, né, de 40 espécies, né? Hoje, tenho apenas uma, mas quero adquirir em breve, né? Uma tal de polidota chineses. Eu espero que tenha colocado a foto também, né? Da orquídea que eu quero adquirir. Que também é de fácil cultivo. Pessoal, então, eu acho que eu não poderia deixar de vir mostrar tanta floração, enfim, falar a respeito dessa orquídea para vocês. E tem várias curiosidades sobre ela. Por exemplo, com seus bulbos, né? É feito um remédio para combater problemas remálticos e digestivos. Muito legal, né? Ela também é medicinal. Essa orquídea polidota também é o nome de um grupo de um mamífero, né? Um bichinho que lembra muito, né? Um tatu, né? Ele é chamado peixe da floresta. Ele se alimenta de formigas, né? Vive em tocas. E achei bem interessante, né? Acho que o nome é pangolinhos. Vou deixar uma foto para vocês verem que gracinha o bichinho. Algumas curiosidades, né? Cultivo super bom. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, pessoal. E até o próximo vídeo. Beijinhos da Cris. Beijinhos da Cris.